Fiz um mal perante os teus olhos. Últimas semanas... Ele está morrendo, hein? Em busca de misericórdia, Davi toma uma atitude preocupante. O rei precisa se alimentar. Está em jejum há quase sete dias. Ele pode adoecer. Israel precisa do seu rei com saúde. Nosso rei está aclamando pela vida do filho Osain. Será que Deus vai atender esse pedido do rei Davi? Rei Davi. Últimas semanas.